Que Deus abençoe todos nós, senhor presidente, galeria imprensa, senhores servidores, presidente, eu quero também saudar o nosso amigo Vitor Mendes, parabenizar pela gestão, pelo atendimento que deu a todos nós e a mim em especial quando teve frente àquela pasta. Deputado Carlos Alberto Milhomen, você que conheceu o Mário Henrique Simonsi, ele disse uma frase, deputado Bira, de que o trapezista deve iludir todo mundo de que está voando sem estar, só não pode iludir a ele mesmo sob pena de sucumbir. E assim essa ilusão, provocada pelo alfanismo temporário de uma pesquisa, leva as mentes daqui da oposição a ficar embevecida, sem conseguir compreender ou separar os fatos, sem conseguir fazer projeções futuras. Eu sei que a pesquisa pode até estar favorável à oposição no momento, mas é um crescimento, eu diria para vocês, vocês, controlados, sob controle de nós aqui do governo. E quando eu vejo aqui os alardes que foram feitos em nome do Pinóquio, das figurinhas do meu tempo de infância, cujo aquele boneco de madeira tinha o nariz prolongado por conta das suas mentiras. As ilações aqui também feitas pela oposição, como que sincronizado num voo de gansos, numa tentativa orquestrada de tentar iludir as pessoas que estão ouvindo, se esquecem de também professar as verdades que acontecem no governo Roseana. Eu estive em São João do Sota e sobrevoei aquela cidade com ela, com o ministro Gastão, que até nem gosto de contar essas minhas viagens, acho muito pequeno. E ela, eu disse, a senhora está vendo aquela delegacia? Foi no seu governo. Aquela escola foi no seu governo. Aquele hospital foi no seu governo. Essa pavimentação urbana aqui de São João do Sota foi no seu governo. Ela se emocionou. E eu disse isso no meu pronunciamento, dizendo que estava sendo inconfidente com aqueles que viajavam comigo. Mas era necessário eu extravasar aquele sentimento de emoção que ela passou ali. Daí nos deslocamos até Afonso Cunha. Inauguramos um hospital. A alegria do prefeito pela pavimentação entre Afonso Cunha e Coelho Neto. Em Coelho Neto, o prefeito recebeu um recurso para poder fazer um centro de imagens. Ali também dito em Palanque. E a pavimentação urbana uma realidade. Como tudo isso, olhado por nós, pode ser um processo de ilusão de um mágico, isso não existe. Quem há de contestar o que estava se vendo ali? Quem pode vir aqui em Matões e observar um hospital, um prolongamento do hospital geral na questão da ortopedia? Onde que o Maranhão já teve isso? Como pode dizer que 200 novas UTIs é inverdade? Como nós podemos dizer o contrário em relação a isso? Ora, apontam defeitos. As vicissitudes próprias de qualquer governo, como se ali só tivesse mazelas, se esquecendo de olhar, na verdade, os fatos ali assentados e colocados. Pode-se até dizer que um hospital aqui ou otacular não foi bem distribuído. Mas eu nunca vi dizer que distribuição pode ser tão perfeita, tão cirúrgica no ambiente político. Porque todos nós nos achamos sempre, como político, como deputado, como prefeito, merecedores da credibilidade. E pugnamos para que seja colocado, não é ser de todos os exames científicos, mas que seja colocado para atender as nossas prerrogativas políticas. É aqui e foi sempre e será para frente. Nunca será diferente. Como nós podemos negar esses fatos, essas inaugurações que eu participei, bem lá em Barreirinhas, necessário um polo turístico com o hospital daquele porte, bem aqui em Morros também, que tive agora recentemente. Como pode negar a quantidade de pacientes que um dia eu pedi para o poder público internar em UTI? Que eu confesso, ficaria difícil para mim poder atender aos meus aliados, se não tivesse ampliado em quase 200 novas UTI. Como alguém pode dizer que é mentira? Pode-se até imaginar que tudo isso pode até não estar agradando o povo. Pode até dizer que o que está sendo feito não está ainda aceito pelo povo. Mas ninguém pode dizer que isso é mentira, que isso são ilações, que é fruto de qualquer pensamento. É preciso que o ufanismo seja subtraído do peito da oposição e que ele passe a observar a coisa também com um pouco mais de verdade em relação a isso. O cansaço do nosso grupo pode até existir. Mas os fatos, eles são fatos que não podem nunca ser contestados sob o ponto de vista real. Porque está ali e aí começa. Está faltando algo novo. Vai faltar. O Maranhão não estava acostumado com a quantidade de atendimentos na saúde, com essa quantidade de pavimentação que está feita dentro das cidades, com a quantidade de estradas que estão sendo feitas. Ah, mas falta muito. Eu concordo que falta. Eu concordo até que tenha que ter mais um rigor firme na construção das estradas para que elas possam ser mais duráveis. Eu concordo com isso. Quando eu vejo a pavimentação aqui da duplicação, eu me orgulho da forma que está sendo feita, deputado Marcelo. Eu fico feliz com isso. Seja quem for governo, federal, o que seja, o importante é que o povo do Maranhão diga assim, está melhorando. Ontem mesmo, duas carretas se chocaram e mortes de novo. E paciente em hospital de novo, por conta da dificuldade ainda da famigerada duplicação que todos nós aqui um dia subimos a essa tribuna para poder pedir. E cada vez que eu vejo um acidente desse, como eu não tenho avião, me assusta as estradas que nós temos que andar. E perturba a mente do mais avisado de todos nós políticos em relação a essa situação. Senhores, é natural, e eu concordo, a oposição, ela reanima a gente, brilha. Mas eu não queria uma oposição cega. Eu quero uma oposição também que ela consiga ver. E que a frase, bem colocada do doutor Mário Henrique Simons, desse equilibrismo político falso que às vezes queram fazer, não façam com que esse ufanismo venha a sucumbir em pouco tempo e a verdade possa, na verdade, emergir e o reconhecimento da sociedade um dia possa vir. Muito obrigado.